Você sabia que, por menor que a gente seja em tamanho comparado com a grandiosidade do nosso planeta, a forma da gente viver e consumir acaba deixando uma pegada enorme? Caramba, ainda bem que eu não sou gigante. Mas se juntar você e os outros 8 bilhões de habitantes do planeta, imagina o estrago que um hábito inocente pode causar. Tudo o que você come, os meios de transporte, até as roupas que você usa, determinam o tamanho do seu impacto no planeta. Essa é a sua pegada ecológica. E é ela que precisamos reduzir ou mitigar. Mitir o quê? Mitigar, que significa diminuir a intensidade de algo ou fazer com que a ação fique mais branda. Ou seja, reduzir o impacto que a gente tem no meio ambiente pode fazer toda a diferença. Porque se seguirmos nessa pegada até 2050, vamos precisar de 3 planetas para sustentar a nossa população. Mas como eu sei qual é a minha pegada ecológica? A pegada ecológica calcula a quantidade de recursos naturais renováveis que utilizamos no nosso dia a dia. E também da produção de resíduos para os quais a terra tem a capacidade de se regenerar, entre outros fatores. Por isso, é muito importante você medir a sua. Reduzir a pegada depende dos hábitos de cada um. Mas existem ações que são universais. Trocar seus eletrônicos, por exemplo, seu celular, somente quando for realmente necessário. E não no mês seguinte, quando saia o mais novo. Você também pode optar por usar energia mais limpa, usar menos água no banho e por aí vai. É um passinho por vez. Um dia após o outro. Que assim reduzimos a nossa pegada. E tem mais dica de onde essa veio, viu? É só ficar ligado nos próximos episódios. Obrigado. 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 Obrigado.